O que que é? Senta um pouquinho com ela Pra ela te mostrar Deixa eu ver Aí ó, mostra pro irmão Como é que coloca o cachorrinho Sentado no banquinho Gostou então Ah, você gostou Carol? Fala pro irmão se você gostou Gostei O que é aquilo ali perto do pé do irmão É uma cama? Cama de casal É Carol Cadê o hominho Que dorme aí? Tá aqui ó Coloca pra dormir pro irmão ver Mostra pro irmão Fala pro irmão, assim que ele mime Como que ele mime? Como é que fala pro irmão? Ele mimeu Como é que fala pro irmão? Olha pro irmão e fala pro irmão Não, moço Mimeu Nossa senhora Mã Mã Filha E mostra a pepa pro irmão Cadê a pepa? Cima da mesa E o avião da pepa? Cadê? Ela fica até perdida Ela gosta dos carrinhos Carol Um monte de brinquedo Fala pro irmão Um monte de brinquedo E olha lá o irmão também O irmão tá brincando Carol Ela gosta de pegar o banco E colocar os cachorrinhos Sentado no banco Olha Da patrulha caminha E olha lá o irmão Vai brincar também Carol Quem que cê vai colocar sentado no banco? Queiroz E o irmão recebendo a ligação Oi Quem que é? Espero eu então Quem que é? Queiroz? Não é o Queiroz Espero eu ir em cima É o Não é o Queiroz Ah é o Queiroz? Claro é o Queiroz Cadê ele? Ele vai lá embaixo Do Queiroz Papai brinca Papai brinca Tá bom? Tá bom? Dá tchau pra ela Olha lá Tchau Tchau Vai lá Vai lá dar tchau pra ele Vai lá dar tchau pro irmão E lá embaixo Daí a gente brinca Tchau Tchau Vai lá dar beijo nele Vamos fumar do coração Obrigado Aqui Fala pra ele esse juízo Tá bom Tá bom Obrigado Tchau Tchau Faz um coração pra ele Coração Coração Faz o coração Ele fez pra você ir lá Você não vai fazer coração Isso Tira Não Vem rinchar aqui Olha lá Fecha lá pro irmão Tchau 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 linda Quem que vai brincar com você agora? Papai Quem? Papai Papai vai brincar com você? É É Do que que você quer brincar? Uau uau Neném Uau uau Neném Beijo Vou